Hoje nós teremos música ao vivo aqui no programa do Bem Na Hora. Tô recebendo aqui um amigo que eu gosto muito, que eu prezo muito, meu querido Mário Bonfim. Como vai, Mário? Bem, você. Tá tudo bem com você? Prazer te ver. Prazer é tudo bem, Mário. Eu que sou fã do Carlos Germano, que alegria. Eu que fico muito feliz em tê-lo aqui. E dizer pra você o seguinte, você viu que nós mostramos esse projeto de Guararapes, lindo, né? Lindo. Com as crianças com 12, 13, 14 anos, começando a tocar violão. Olha que coisa boa. E eu queria saber de você, com toda essa experiência sua, você começou com quantos anos? Aos 12 anos, na Roça. Nasci, já tinha safona na minha casa. Meus parentes todos têm o dom da música. Acabei aprendendo sozinho de ver eles tocar. Sozinho? Sozinho. Autodidato. Autodidato, né? Ah, que coisa boa. E toca desde os 12 anos. É a sua paixão. É, aos 12 anos, meu Carlos, eu aprendi duas músicas e me levaram pra tocar num circo. Eu fui aplaudido, aí não quis parar mais. Aplausos, eu falei a pena. Você viu todos aqueles aplausos e falou, isso é gostoso demais, eu vou continuar a música. Vamos continuar a música. Vamos continuar a música, né? Que faz muito bem. Foi o que nós vimos aí agora, né? Muito legal, né? Esse projeto muito lindo, né? Projeto muito bonito. E você tá com um CD novo aqui que chama O Nordeste em Mim. Por que que você resolveu fazer um CD como esse e colocar esse tom nordestino aqui? Esse título aí, inclusive, também, né? O Nordeste em Mim, pro Carlos, porque, na verdade, eu nasci... Meus vizinhos eram todos nordestinos. Santópolis é o Guapei. Inclusive, é engraçado, porque eu chamava Santópolis da Peixeira. Tinha um povo bravo lá. Mas eram todos nordestinos, um povo muito amoroso, brincadeira. Mas era alaguanos, sergipano, enfim, eu me criei nesse meio. E como eu nunca fui no Nordeste, e todo lugar, até nos Estados Unidos, quando eu morei, eu tocava as coisas nordestinas, então eu resolvi dizer isso, o Nordeste em Mim. Onde eu vou, eu tô com o sentimento nordestino, gosto de todos os estilos, mas acho muito sentimental. E a história daquele povo sofrido é muito linda, retratada por outros, já se for Luiz Gonzaga e tantos outros, tem uma história bonita, uma cultura forte e rica também, né? Exatamente. Bom, você vai tocar essa primeira aqui, que é Xote Ribeirinho. Essa canção, você diz aqui, remete meus pensamentos ao frescor da minha infância, aos seus seis anos. É isso mesmo? É isso mesmo. A primeira pescaria, tudo. Sim, os boi de carro, fogão de lenha, lancharinha. Opa, tudo que a gente gosta. Então vamos lá. Vamos lá. Xote Ribeirinho, Colosso, Mário Bonfim. Xote Ribeirinho. O pessoal vai ver hoje à noite no lançamento lá, né? O lançamento com uma orquestra, uma banda inteira, né? Olha, Carlos, hoje é o lançamento do CD no Parque do Povo em Birigui, uma mega estrutura, tá? Eu tô muito feliz porque lá nós já vamos entregar 1.800 CDs que foram vendidos, antecipados. Olha só, que coisa boa. É gravado no estúdio aqui com os maestros, o Marcelo Santiago. E hoje nós estamos lá com seis músculos da Nassatuba que tocaram na gravação, vão estar tocando ao vivo. O horário? Às 20 horas. Às 20 horas. Começa às 20 horas, você de Birigui não pode perder, não pode perder, porque é fantástico mesmo esse show do meu querido amigo Mário Bonfim. Agora, eu tô olhando o seu CD aqui, tá muito legal. Cada música que você gravou tem uma história, né? Tem uma história. Não é porque isso que é lindo, ele. Cada música que ele gravou tem uma história. É muito linda, é muito linda. Dá pra pegar aqui, nessa câmera aqui do Marquinhos? Mostra o CD mais uma vez aqui. Eu gostei demais. Lembrando, Carlos, que a partir das 18 horas nós teremos atrações, praça de alimentação, feira de artesanato. Vai ter uma mini pista do Cartódromo Internacional, onde o Felipe Massa teve, falou que é um dos melhores do mundo. Pois eles vão levar uns carrinhos lá, pras crianças andarem lá e ver também os carros que eles usam nas corridas dos profissionais do Brasil e do mundo. Que bom, que bom, que bom. Gente, eu quero mandar um abraço especial pra quem está sempre comigo aqui no Bem na Hora. Alô, dona Marina Nogueira de Arasatuba. Ela falou que está ligadinha aqui no Bem na Hora e já pediu pra falar que segunda é aniversário dela. Então, antecipadamente, parabéns pra ela. Claro, que lindo. É uma parabéns pra ela. Ô, Mário, como é que é? Nós já estamos terminando? Só a... Ah, mas eu quero mais uma. Quero mais uma, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui o programa. Tá bom. Olha, eu vou ficando por aqui, eu quero te lembrar que domingo tem eleição. Ó, vote consciente, hein? Vote consciente. Segunda-feira a gente tem um encontro aqui no SBT Interior. Eu te espero. Bom final de semana. Fique com Deus. Continue aqui na nossa programação. Hoje é a Jéssica Tábuas. Tábuas, tá toda linda aqui pra apresentar o nosso SBT Interior, primeira edição. E depois, em seguida, a Bíblia Filizola com o SBT e você. Ô, Mário, termina com essa aqui, ó, forró pra Maria Adrel. Ô, pro Brasília Cultural Centro, os amigos lá de Chicago, Estados Unidos, vai pra vocês aí, diretamente do SBT, programa do meu querido amigo Carlos Hernandes. Muito obrigado pela presença, Mário. Eu encerro com você. Eu encerro com você. E depois, em seguida, a Bíblia Filizola com o SBT.